Estamos de volta com a Central da Padroeira, uma boa noite pra você. Estamos aqui acompanhando o final do dia 12 de outubro, mas ainda temos muitas emoções aqui na capital Mariana da Fé. Boa noite, Eduardo Miranda, Padre Ulisses, alegria tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Padre Ulisses, sua bênção. Boa noite, Camila, tudo bem? Deus abençoe, né? Estamos aqui. Aliás, um dia todo abençoado. É, eu acompanhei a programação toda, belíssima, né? Exatamente. Nossa Senhora Aparecida merece, né, Padre? Eu creio que esta festa da Padroeira de 2023, entende? Ela foi muito especial, seja pelo número de Romeiros, né? Seja por esse retorno do povo Aparecida, já sem medo, sem nada, ocorrendo de todos os cantos do Brasil, encontramos Romeiros em todos os lugares. E a alegria desse povo foi fora do comum, a festa foi muito bem preparada. E eu tenho a impressão de que, eu sempre digo assim, sabe? Quer saber se a festa está indo bem? Olhe para o povo e olhe para a Nossa Senhora. Se os dois estiverem contentes, a festa é um sucesso. É um bom termômetro, não é, Padre Ulisses? Até o Padre Lucas falava ontem na Proção Memória, né, Camila? Sorriso de Nossa Senhora recebendo os filhos, né? Eu acho que ela fica tão feliz, sabe? E vai aquele povo. E hoje nós temos praticamente todas as camadas sociais que chegam até Aparecida, né? E o gostoso que eu digo assim, Aparecida oferece um lugar realmente sinodal. A palavra é meio difícil, mas é um ponto de encontro, é um povo de Deus, é gente que está reunida. Ninguém reparando em ninguém como é que você está vestido, não, não. É a alegria de estar ali. Se colocar diante de Nossa Senhora, se colocar diante da mãe, né? O interessante hoje é, na hora do almoço, a assessoria de imprensa do Santuário Nacional divulgou um dado já de que até ao meio-dia, 98.500 peregrinos já tinham passado pelo Santuário Nacional, até na hora do almoço. Então, à tarde, a gente sabe que muitos outros romeiros chegavam aqui ao Santuário Nacional. Então, a gente vê que o Santuário Nacional é esse ponto de encontro e que atrai, né, Padre Ulisses? Exatamente, entende? É um ponto de encontro que cada vez mais ele se transforma num imenso ímã, né? E para mim é muito bonito, por exemplo, aqueles que vêm a pé, né? Cada vez mais aumenta o número dos que querem fazer essa caminhada a pé de qualquer jeito. E eu acho bonito, porque aí desfaça até mesmo aquela marca, eu sou católico, não sou católico, sabe? É um que acolhe o outro, é um irmão evangélico acolhendo o povo passando. Então, são coisas que só uma mãe consegue dos filhos. E é impressionante, Padre, que me chamou a atenção também, aumentou muito as margens da rodovia Presidente Dutra, por onde vêm os peregrinos, os pontos de apoio. Desde lá de São José dos Campos até Aparecida, dos dois lados da Via Dutra, a gente via, e são pessoas voluntárias que se organizam ali na sua paróquia, na sua cidade, para atender a esses peregrinos que estão vindo a pé, né? Então, você somando esse povo todo que caminha, esse povo todo que acolhe, né? Então, essa festa ali envolve um número até muito maior do que aqueles que estão dentro da Basílica, né? Porque está todo mundo envolvido, é a festa, é a alegria, pelas ruas de Aparecida, por todos os cantos, né? E o rosto é sempre um rosto de quem está feliz, está contente. Cheguei Aparecida, é aquele fôlego que se toma para levar a vida em frente, continuar a missão, não é mesmo? E sabendo que tem uma mãe que tem um belíssimo manto para cobrir toda a caminhada da gente. Ah, só para a gente, a gente está com um time, viu, Padre? Desde o início da manhã, o time do jornalismo está completo hoje, trabalhando para levar a melhor mensagem para você que está em casa, não pode estar aqui no santuário. Santuário, vai até a sua casa. Eu vi uma entrada na tenda dos peregrinos, e uma devota falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou que em determinado ponto da sua caminhada, parecia que o corpo não obedecia mais, mas o coração a levava até Nossa Senhora Aparecida. Foi muito lindo essa declaração, é uma declaração de amor para Nossa Senhora Aparecida, é o que traz milhares e milhares de peregrinos a pé para a Cidade Aparecida. E esse time, hein, Camilo? E olha, o Santuário Nacional ainda não terminou com a programação para festejar Nossa Senhora Aparecida, não. Daqui a pouquinho, às oito horas da noite, nós vamos ter a celebração de encerramento da Festa da Padroeira, com a presidência do querido provincial eleito para a província Nossa Senhora Aparecida, Padre Marlos Aurélio. Mas, enquanto isso, lá no Santuário Nacional está tendo todo um momento de agradecimento à Nossa Senhora, de preparação, seria a tradicional procissão da Basílica Histórica até o Santuário Nacional, mas deu uma chuva de bênçãos aqui em Aparecida, não é mesmo, Padre? Uma tempestade de bênçãos. Uma tempestade de bênçãos. Uma tempestade de bênçãos. Mas isso não é problema para Nossa Senhora, não, para o Santuário Nacional. Então os peregrinos estão lá nesse momento bonito no Santuário Nacional, nossos repórteres estão lá. Nós vamos então para o Santuário Nacional, vamos? Sim, vamos lá, vamos lá. Eduardo Góes está lá posicionado já para conversar com os Romeiros. Eduardo Góes, você está aí próximo ao coral, é isso? Boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Eduardo Miranda, boa noite, Padre Ulisses, para todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse momento. Eu estou aqui no coral, pertinho da sacristia aqui do Santuário Nacional, para acompanhar com vocês esse momento bonito, né? Depois de um dia intenso, né, de movimentação, um dia também de manifestação de muita fé, os devotos continuam aqui. E engraçado, né, que o povo brasileiro é um dos poucos povos do mundo inteiro que eles seguem uma devoção a um título de Nossa Senhora durante uma vida inteira. E assim com os brasileiros e Nossa Senhora Aparecida, né, que é como a nossa mãe, a nossa mãe biológica, né? A gente caminha com ela a vida inteira, a gente continua caminhando com a nossa mãe aparecida. E, por incrível que pareça, muita gente acha que os romeiros, os peregrinos, eles vêm só durante o dia para acompanhar a novena solene, aliás, a missa solene, na parte da manhã. Os primeiros momentos, mas não tem gente chegando agora também. E eu conversei um pouquinho antes de entrar com o Paulo e a Priscila, que estão aqui comigo. Eles vieram a pé de Mogi das Cruzes, uma caminhada bonita e com muito objetivo, né? Boa noite, Paulo. Boa noite. Saímos de Mogi das Cruzes na segunda-feira, com muita fé, com muito amor no coração. Tomamos chuva, tomamos tudo, vamos chegar aqui na casa da mãe aqui agora. Priscila, a motivação e a coragem e a fé tem que ser grande, porque, afinal de contas, não é um caminho fácil. São muitos quilômetros para percorrer, né? Isso, a gente saiu na segunda-feira, à noite, e são mais de 159 km, e a gente fala que não é esforço físico, né? Que é esforço, é muita fé, muita força de vontade, acreditar em Nossa Senhora, acreditar em Deus. Mesmo que você venha para agradecer ou para pedir, tem que ter muita fé. Agora, você estava me contando que o seu grupo é bem organizado, né? Você tem um tema todo ano, um objetivo, uma causa, né? Conta como é isso para vocês. É, a nossa Romaria é mais de 250 pessoas, esse ano a gente está em 252, né? É muita gente e todo ano a gente tem um tema. E esse ano o tema é o autismo, né? Que está aqui na nossa bandeira, aqui. Autismo não se cura, se compreende, né? Então, é muita gente, é uma organização muito grande. Quem organiza sempre é o Geraldo. Um beijo, Geraldo, que o ano que vem você consiga muita fé no coração para organizar de novo. Agora, Paulo, como é percorrer esse caminho e chegar aqui no Santuário Nacional para esse momento de encerramento, né? Muita gente vem de manhã cedo, vocês escolheram chegar para o encerramento para, digamos assim, fechar com chave de ouro. Então, é assim, é surreal falar, é só quem vive essa emoção para você sentir mesmo, sabe? E é, além de ser prazeroso você estar vindo na avenida, os caminhoneiros passam buzinando, as pessoas passam buzinando, a polícia te dá apoio. Então, é prazeroso. Quando você chega aqui com a sensação de dever cumprido, assim, que você trouxe, como o padre disse, você não traz só você. Você traz, ó, reza por mim, reza pela mãe, reza pelo pai. Então, você chega aqui, você sai daqui mais leve, com sensação de prazer mesmo, de cumprido mesmo, dever cumprido. É muito bom. Eles estão falando que vem, né? A gente chega assim e fala assim, ah, não venho mais. Eu já sou a oitava vez. Então, a primeira vez eu vim agradecer, que eu fiz um pedido para comprar a minha casa. Quando eu comprei, eu vim. Aí eu falei, agora já realizou o meu sonho, né? Não volto mais. Estou aqui a oitava vez já. A gente é movido pela fé. Então, às vezes, a gente não vê se a fé é maior do que o nosso coração, do que a nossa razão, às vezes. Rapidinho que estão chamando a gente, mas fala rapidinho pra gente. A minha irmã está internada com câncer na tiroide. E eu vim para pedir por ela. No meio da romaria, minha família ligou, que ela está de alta. É a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora fazendo graça na vida de todos nós. Muito obrigado a vocês dois. Uma boa caminhada de volta, antes de uma boa celebração. Muito obrigado, viu? Obrigada. Camila, Edu, Padre Ulisses, eu deixo com vocês agora. E, claro, depois de um dia intenso, de muitas manifestações de fé e muito trabalho para todos nós também, deixo também um desejo aí de uma boa noite de encerramento para todos vocês. Mas, claro, se precisar, daqui a pouco chama que eu estou de volta. Com certeza. Obrigada. Fica apostos aí, porque a gente quer escutar todos esses romeiros que chegam aqui. Padre Ulisses, o Dom Orlando, ele fala muito que as pessoas vêm ao santuário para rezar e voltam para evangelizar. Não é mesmo? Então, a gente não está terminando a festa aqui não, né? O caminho continua. Agora, abençoados. Exatamente. Até porque o grande tema da novena, entende Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Isso é importante. Agora, o que eu acho maravilhoso em tudo isso é que a gente usa muita palavra, mas os gestos, eles mexem fundo na gente, né? Gente vindo de tão longe, caminhando, né? Um ajudando o outro, né? E num ânimo imenso e que quase que se esquece que as pernas estão cansadas e continuam caminhando, se ajudando. O povo de fora ajudando também. Então, esses gestos e uma coisa maravilhosa do santuário é a tenda dos peregrinos, né? Sim. Porque vem gente de todo canto para ali como voluntário acolher esse povo todo, né? 600 voluntários. Eu fui lá a tarde fazer uma entrada, Padre Ulisses, 600 voluntários estavam aí. E gente de longe, hein? Que vem aqui para a parecida para servir. Exatamente. Eles vêm unicamente, chega nem a entrar na base, é a tenda dos peregrinos. Mas esses gestos todos, eles são importantes. Aquele passar dentro da imagem. Hoje era quilométrica a filha para entrar e passar dentro da imagem, né? Isso é impressionante. E quando você vê esse povo todo ao redor do altar, e como eu senti, né? Cantando, assim com todo gosto, né? Aquelas canções, seja de antigamente, seja de agora, né? É uma vibração, sabe? Que é como se você sentisse o bater de asas do Espírito Santo, tomando conta daquela gente e fazendo exulta. É difícil que alguém venha a parecida, faça essa experiência e não volte com o coração cheio de esperança, com disposição para enfrentar os problemas, sabe? Sabe, eu fui abençoada pela mãe. É, e quem não pode voltar, às vezes está impossibilitado fisicamente de estar aqui, manda pelo parente, né? Ó, leva o meu nome para a Nossa Senhora lá. Agradece, pede, mas está aqui, né? No pensamento, no coração, está aqui no Santo Aranjo. No corredor de entrada para a missa, eu sou parado toda hora. Padre, aqui o nome, olha, por amor de Deus, isso aqui está internado, isso está na UTI. Assim, deixa o nome com a gente. Essa interação de fé, sabe? É algo assim maravilhoso, né? E eu fico olhando para aquela pequenina imagem e falo, não é possível que a senhora provoque. Até hoje, depois de mais de 300 anos, com essa geração de hoje, provoque essa mesma alegria que tiveram os três pescadores quando encontraram a pequenina imagem. E as pessoas se sentem transformadas em casa também, acompanhando a TV Aparecida, acompanhando a rede Aparecida de comunicação. A gente vai voltar ao Santuário Nacional. A Michele Ferreira, ela está posicionada ali próximo à Porta Santa, conversando também com os devotos. Michele, boa noite, alegria ter você aqui na Central. Boa noite, Camila. Bom dia a vocês, boa noite a vocês aí no estúdio. Como vocês podem ver, o Santuário está lotado. Desde a manhã, os romeiros, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, não desistiram. Mesmo cansados, depois da chuva, estão aqui para louvar e viver essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. E nós já estamos com o coração cheio de saudade. A novena, a festa está acabando, mas com certeza saímos outras pessoas desses dez dias que vivenciamos aqui na casa da mãe. E vamos conversar um pouquinho com os devotos. Eu estou vendo aqui um moço com Nossa Senhora nas mãos. Tudo bem? Como é seu nome? Denilson. Denilson, você é de onde? De Guaratinguetá. Guaratinguetá, que pertinho, né, Denilson? E como que está sendo para você vivenciar o dia 12 de outubro aqui na casa da mãe, junto com os devotos que vieram de tantas partes do Brasil? Está sendo maravilhoso. Se a gente lembrar de todos esses nove dias da novena, foram dias maravilhosos, celebrações lindíssimas, carros andores maravilhosos. A expectativa é grande, de muita emoção para essa noite, para esse encerramento desse lindo trajeto que traçamos, né? Da novena, a festa da padroeira realizada hoje. A expectativa é muito grande, a alegria é muito grande e a emoção nem se fala. De poder ter Nossa Senhora, Nossa Mãe ao nosso lado, a Nossa Intercessora, é tudo de bom. A expectativa é muito grande e muito boa. Eu vejo que você traz, né, Nossa Senhora com você. Com certeza é muito devoto, mas tem alguma graça em especial para agradecer no dia de hoje? Sim. Hoje estou realizando a minha segunda novena, o segundo dia 12 de outubro aqui no Santuário, como funcionário. Para mim é uma graça muito grande. Eu sou mineiro, sou da cidade de Piranguçu, no sul de Minas Gerais, e tenho a graça e a honra de trabalhar para Nossa Senhora. Estou aqui hoje agradecendo a ela por essa oportunidade de estar aqui com ela. Essa é a minha graça, o meu agradecimento. Denilson, que bacana saber que você é um de nós também, estar aqui, né, além de funcionário, um devoto, que com toda a sua devoção está aqui no dia de hoje para agradecer. E uma boa celebração para você de encerramento, né, eu costumo dizer que essa celebração veio para coroar tudo aquilo que nós vivemos nesses 10 dias. Sim, com certeza vai encerrar com chave de ouro esse dia maravilhoso. E nesses dias do feriado também, com certeza muita gente vai estar vindo aqui para vivenciar esse amor de Nossa Senhora, experimentar essa experiência de fé que o Santuário proporciona a todos nós. Isso mesmo. Obrigada, Denilson, pela sua participação. E agora nós queremos saber onde está o Tarek aqui pelo Santuário. É com você, Tarek. Olá, Michelle. Olá para todos que estão ligados aqui na Central da Padroeira. Nós estamos aqui no nicho da imagem, lugar de procissão onde todos os romeiros vindos de todos os cantos do país vêm aqui saudar a Mãe Aparecida. E antes dessa missa de encerramento, eles estão passando por aqui também. Hoje o Dom Orlando fez uma saudação especial aos romeiros que estão vindo a pé. E eu encontrei dois aqui. Não sei se vocês reparando vão descobrir que eles são irmãos, né, galera? É o Felipe e o Patrick. Tudo bem, Felipe? Conta para a gente. Boa noite, né? Queria que você contasse para a gente por que vocês decidiram fazer este caminho este ano. Este ano é a oitava vez que a gente vem. Aí, em propósito, a gente veio pela nossa mãe que fez uma cirurgia, que deu tudo certo e a gente veio agradecer por isso. Isso aí, bom. Aí é a Dona Leila, né? A Dona Leila, isso mesmo. A Dona Leila fez uma cirurgia de quê? Ela está assistindo a gente aí, hein? A Dona Leila fez uma cirurgia de quê? Ela fez uma cirurgia no útero e depois que fez a cirurgia, ela descobriu que ela tinha um pedacinho de um câncer. Onde ela vai começar a radioterapia, mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso aí. Isso é muito bonito porque eles já vieram agradecer tanto, né, a essa cirurgia como também a graça já dessa radioterapia que ela vai fazer, né? Já tão confiante que vai dar tudo certo, né, Patrick? Com certeza vai dar certo. Ela é forte pela toda a luta que ela fez, a vida toda. É só mais um desafio aí. A gente veio aqui orar por ela e a gente sabe que vai dar tudo certo. Muito bom. Queria que você contasse pra gente também, então, Patrick, quem é Nossa Senhora na sua vida? Nossa Senhora ilumina o nosso caminho desde sempre. A gente só tem a agradecer. E esse caminho que a gente faz aqui não é nada perto. Tanto que ela alegra a gente, o tanto de graça que ela favorece a todos nós, sabe? Ela ilumina o caminho da gente. É uma coisa bonita. Chegando aqui é outra sensação. Vale demais. É só quem chega aqui, depois de todo esse caminho, sabe o que eu tô querendo dizer, sabe? É uma coisa muito forte. Muito bom. Eu queria que você contasse pra gente também, então, Felipe, quem é Nossa Senhora na sua vida? A Nossa Senhora pra gente é isso, cara. É força, é alegria. É o que ele tava falando. Quando você desce o morrinho, você vê a igreja, você esquece dor, você esquece tudo, cara. É uma coisa muito boa. E a Nossa Senhora tá sempre com a gente, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Nossa Senhora vai estar sempre com vocês, com a sua família, com a Dona Leila. Uma noite abençoada pra vocês, né? Que Nossa Senhora esteja sempre com vocês, tá bem? Grande abraço pra vocês. E pra vocês aí de casa também, né? O grande abraço da Nossa Senhora Aparecida. E, Eduardo, é com você aí no estúdio. Obrigado, Tari. Que interessante, Padre Camila, que eu acompanhei esses últimos dias, a novena e também o dia de hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida. A TV Aparecida quis estar perto dos devotos, né? A TV Aparecida foi ao encontro dos peregrinos, dos fiéis, dos filhos da mãe Aparecida. Isso é muito bom, porque a razão de existir a festa de Nossa Senhora Aparecida é exatamente os próprios devotos que vêm aqui, que recorrem à casa da mãe, se colocam diante dela pra agradecer, pra pedir, mas eles estão aqui de várias partes do Brasil, afinal, é a nossa rainha padroeira do Brasil. Estamos de volta, é a central da padroeira, chegando até a sua casa, deixando você bem pertinho de Nossa Senhora, no dia da nossa rainha padroeira. Padre Ulisses, você foi o animador da novena Três Noites, da novena Solene. E eu quero saber pra você, que já está acostumado, que há muitos anos vive aqui nesse contexto todo que respira Aparecida, mas é diferente cada ano, este ano, quais foram as suas percepções da novena à noite? Eu venho acompanhando essa novena desde o ano 2000. E cada novena é diferente, porque até a concepção de todo tema, tudo mais, entende, é um trabalho novo, a gente tenta acompanhar aquilo que é o caminhar da igreja e também a situação do nosso povo. Evidentemente que, de repente, você traz um tema que até certo ponto poderia parecer leve, vocação, missão, né? Mas o mais gostoso de tudo isso, nós que atravessamos o tempo da pandemia, né? Quando você olha essa basílica novamente super lotada. Eu calculava hoje na missa de Dom Aulano, umas 30 mil pessoas ali dentro do santuário, né? Essa vibração toda, eu já disse pra vocês, eu acho até desproporcional quando eu vejo a pequena imagem de Nossa Senhora e vejo essa multidão imensa que está ali vibrando, né? E começa a cantar quando o dia da paz renascer, né? Começa a cantar e vibra, porque é o povo todo que se mexe, né? E uma coisa que eu percebo, não sei se vocês percebem, não é alguma coisa que você, por exemplo, teve a Aparecida e está transmitindo. O pessoal que está ali trabalhando, técnicos, camaramém, todo mundo, vocês, jornalistas, parece que está todo mundo envolvido, né? Então não é mais um profissional, apenas uma profissional. É um envolvimento que acaba fazendo de todos nós um só devoto de Nossa Senhora. Nós somos quase que o devotão de Recife, juntos ali, né? E a mim me comove demais. Eu olho cada rosto de pessoa, né? E a animação que a gente faz não brota da gente. A animação brota lá dos bancos, lá do povo. São eles que jogam aquela energia imensa e você se deixa tocar, né? Se deixa invadir. E eu já estou com certa idade, de vez em quando eu fico comovido. Aí a comoção, toma corta, né? Porque é graça. É graça. Assim como a vocação, mas a animação de vocês, o trabalho dos sedentoristas aqui é graça também. E tem uma coisa, você sai de uma experiência que a maioria não pode ver, até a TV não pode transmitir, que é o imenso Salão das Confissões. Você sai ali de tantas histórias, algumas assim feridas profundas, histórias bonitas, histórias de agradecimento, a história ainda de pessoa que está com a dor dentro dela. Você sai dali, você entra numa celebração imensa, né? Então é uma passagem assim, que dá a impressão que você tem uma mãe que, ora, entra no quarto para ver o filho doente, olha, vai para a cozinha ver o que está preparando para todo mundo se alimentar daquilo. É como se Nossa Senhora estivesse em Caná da Galileia ou estivesse na Casa do Nazaré, né? Na alegria de acolher todo mundo e na alegria de servir e de atender também aquele coitadinho que ainda não consegue nem caminhar, não tem força, não respira. Hoje eu estava olhando a missa e falei, isso aqui é uma festa de casamento em Caná da Galileia. Uma imensa festa, não vai faltar vinho, vai haver vinho para todo mundo. É isso aí, padre. Eu dizia ontem, né, na transmissão da Procissão Memória, que todos nós aqui colaboradores, nós jornalistas, o pessoal que está atrás das câmeras, que faz a TV Aparecida acontecer, eu falo para o senhor com toda certeza, todos são devotos de Nossa Senhora Aparecida. A alegria do rosto de participar desse momento, né? Eu, em especial, amo Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho Nossa Senhora no meu coração. Todos os dias, e se eu estou aqui, tenho o propósito dela, porque ela me fez vir para cá, né? Aprendi, cresci, me tornei uma pessoa melhor, porque eu tenho Nossa Senhora Aparecida todos os dias me acompanhando na minha vida. E eu amo Nossa Senhora Aparecida. Bem que você tentou escapar, ela pegou de volta. Ela pegou de volta. E olha, quem também veio aqui pelas mãos de Nossa Senhora, também é um filho muito amado, Eduardo Góes, continua lá no Santuário Nacional conversando com os romeiros, os devotos da mãe Aparecida. Du, e aí, quem mais você tem aí para falar conosco? Camila, Du e Padulíces, na verdade, eu quero falar com o devoto que está em casa agora, né? Eu acho que pela última vez nessa novena e festa da Padroeira, eu quero falar. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Tantas vezes a gente falou esse tema aqui durante a novela, durante a novena e festa da Padroeira, né? E cantou também, né? E eu quero conversar com você aí de casa para dizer o seguinte, né? Que a vocação que cada um tem, que Nossa Senhora abençoe a você que está nos assistindo, a sua vocação, os seus dons dados por Deus e que a graça de Deus derrame sobre todos os lares, de todos os devotos que nos acompanham durante esse momento e que nos acompanham durante toda a novena e festa da Padroeira. Essa vocação também, ela é muito importante para nós comunicadores que trabalhamos de uma maneira muito intensa. Ela é missão para a gente, mas ela, acima de tudo, é muita graça porque ela nos dá muita oportunidade de conviver com os devotos, de trabalhar para a igreja e dividir momentos assim que são inigualáveis e inesquecíveis para a vida. E também queria agradecer a Deus também pela missão, pela graça dos nossos consagrados, pelos nossos religiosos que tanto trabalham para que a novena e festa da Padroeira aconteça. Eu quero me despedir agora, né? Porque a gente já caminha aí para o final dessa transmissão e agradecer a todos vocês que nos acompanharam e eu queria também chamar a nossa colega, a Michele, para que ela possa também dar aí o seu agradecimento, a sua despedida desse momento bonito. Michele, me diz aí onde você está nesse momento e como foi essa novena para você. Oi, Edu, que lindas suas palavras. Realmente foi um momento em que nós agradecemos a nossa fé, nós como devotos, mas também como comunicadores aqui da TV de Nossa Senhora, sentimos o nosso coração muito agradecido por esse momento. Antes de eu me despedir, eu vou conversar aqui com a Dona Nédia, que ela vem aqui ao santuário há 35 anos, isso mesmo? É, eu vim com a minha mãe. Em solteira eu vim com a minha mãe. Aí eu continuei, depois que eu casei. Já tem 20 anos que eu faço direto. Aí um dia eu vim no dia dela, eu tinha um menino com problema, doente, aí o povo arrumou aquela empurração, eu falei, nunca mais eu venho dia 12. Aí desde esse dia de ir para cá, só dia 12 que eu estou aqui. Todo ano, graças a Deus. E é sempre uma graça, né, Dona Nédia? É uma graça imensa de estar aqui. Não tem nem como explicar. E a gente queria agradecer a sua presença aqui, porque a senhora, assim como todos esses devotos, que fazem a nossa festa ser ainda mais bonita, viu? É, e aí a minha Romaria, vem as minhas irmãs, que a gente somos os irmãos. E vem a minha cunhada de Betim, Belo Horizonte e eu de Piracema. Que graça. Então, bom retorno para a senhora, que a nossa senhora continue abençoando a senhora e toda a sua família. Muito obrigada. E, gente, por aqui eu também vou me despedindo, como eu disse lá no nosso primeiro, nossa primeira entrada, né, com o coração já cheio de saudade de tudo que nós vivemos aqui. É uma emoção muito grande conversar com os devotos, saber um pouquinho das suas graças, das suas conquistas. Também saber um pouquinho das suas dores, porque elas que são transformadas em fé. E muitas pessoas vêm de tão longe, né, passam dificuldades para estarem aqui aos pés da mãe aparecida, às vezes não conseguem nem expressar em palavras. Apenas com um olhar agradecem a mãe de Deus, a nossa mãe, a nossa rainha do Brasil. Então, ó, eu vou ficando por aqui. Foi uma alegria estar com vocês, Camila, Eduardo, Padre Ulisses. E agora, né, daqui a pouquinho, vamos concretizar esse momento tão lindo com a nossa missa de encerramento. Tchau, gente. Tchau, Michelle. Obrigada por participar conosco aqui na Central da Padroeira. Padre Ulisses é interessante porque as histórias, elas se repetem, né, mesmo os dramas da vida, eles são comuns aqui, em outra cidade, em outro país. São os mesmos problemas, né? São os problemas de saúde, os problemas familiar. E aí, a piedade popular nos ajuda e nos ensina a superar e a enfrentar esses problemas que são comuns a qualquer pessoa, não é mesmo? Exatamente, né? E a piedade popular é exatamente essa atitude bonita, sabe, de confiança, de intimidade, porque trata a Nossa Senhora realmente como alguém que está presente, né? De agradecimento. Eu acho maravilhoso essa atitude de agradecimento constante. A pessoa vem agradecer. E em tudo isso, eu creio que a piedade popular, ela transcende a própria liturgia, as próprias celebrações, né? É o próprio estar ali, a piedade popular é simbólica. Ela transporta você para o transcendente. Um gesto, uma vela, uma lágrima, uma palavra, um canto, né? De repente, você entra em contato com o mistério de Deus e por isso que ela é tão importante, né? E ela não tem, digamos assim, não necessita de muitos mediadores, não. Basta brotar o coração da pessoa naquela confiança imensa e ela consegue fazer esse link maravilhoso, né? Entre a terra ou o humano, porque afinal, problemas humanos, alegrias humanas, nós temos, mas nós nunca conseguimos superar tudo. O link com Deus, com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é uma maravilha. Ele é a mãe, né? É isso aí. A gente está caminhando aí para o fim da Central da Padroeira e para a missa de encerramento dessa grande festa de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Rainha Padroeira do Brasil. Então, para dar o tchau também, vamos chamar o Tarek, que está lá no Santuário Nacional. Tarek, no seu nome, eu quero parabenizar todos os colaboradores do Santuário Nacional, da Rede Aparecida de Comunicação, porque proporcionaram essa belíssima festa para quem mais interessa, que é o devoto de Nossa Senhora, meu querido. E o Tarek está emocionado também, né? Oh, meu amigo! Com certeza, o coração emociona, viu, Camila e Edu? Essa é a minha primeira festa e novena da Padroeira e deu para sentir a emoção de estar com os devotos e tudo isso graças à família dos devotos que mantém o nosso microfone, que sustenta o nosso sim, a nossa evangelização através dos meios de comunicação. Nós somos muito gratos. E é por eles também, né? Por causa da família dos devotos que nós podemos ver as imagens que estão aqui atrás. Continuam muitos Romeiros, né? Passando por aqui, devotos que vêm de todos os cantos do país para saudar a Mãe Aparecida neste dia especial. E a gente fica com o coração, assim, alegre, né? Transbordante, ver a fé, a esperança que ainda sustenta o povo brasileiro. Então, é uma grande alegria para todos nós sermos comunicadores da Casa da Mãe Aparecida. Eu estou aqui realmente muito emocionado e feliz, muito feliz de estar nessa primeira novena e festa da Padroeira como repórter aqui da TV Aparecida, né? E apresentador também, né? Nesses dias. E amanhã eu estou de volta na Aparecida Interessa ao Brasil. Quero dar o recado, né? Muitas pessoas passaram por aqui e perguntaram de mim nesses dias. Amanhã, 5h40 da tarde, nós estamos de volta com a Aparecida Interessa ao Brasil. Um abraço para vocês aí no estúdio. Uma ótima festa para nós. Sempre salve Maria, a Mãe Aparecida, a Mãe de todos nós. Um abraço para vocês aí. Uma bonita festa para todos nós nessa noite. Um abraço, meu querido. E você é um presente para todos nós. O Papa Francisco, ele não esqueceu, fez questão de mandar uma mensagem especialmente hoje por conta da festa da Rainha Padroeira do Brasil. Ele que se declarou quando esteve aqui, né, Padre? Sim. Devoto de Nossa Senhora e peregrino quando veio duas vezes para o Celã e depois já como Papa. Então vamos acompanhar aqui a mensagem do nosso Santo Padre. A festa da Nossa Senhora da Aparecida a llevo em meu coração. Me lembro tanto dessa cidade e da Virgem. Que nos bendiga muito. Que nos cuide. Ustedes e a todo o povo do Brasil. Rezo por vocês. Le mando minha bendição. E por favor, recen por mim. A favor. Obrigado. A favor, né, Padre? Como é bom a gente ter o nosso grande pastor aí que olha também com tanto amor e cuidado aqui para a Aparecida. Padre Ulisses, a gente está caminhando para o fim da nossa central, mas a gente quer agradecer muito a disponibilidade, mesmo depois de um dia intenso de trabalho, de confissão. Então, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Obrigado, né? Quando a gente imagina que está conversando ainda com os devotos do Brasil inteiro, isso enche o coração da gente. Muito obrigado. E Nossa Senhora abençoe todos vocês, suas famílias. E até a próxima novena, se Deus quiser. A gente agradeceu, Camila. Agradecemos os colaboradores do Santuário Nacional, da Rede Aparecida de Comunicação. Em nome do senhor, que eu sou um fã, tá? Sou admirador do senhor. Desde sempre, a gente agradece também os missionários redentoristas que cuidam tão bem da Casa da Mãe Aparecida. Esse zelo, esse carinho, é esse amor à Nossa Senhora, viu, Padre? É porque a gente ama, que a gente se entrega, se gasta, se desgasta, e com gosto, com alegria. Olá. Amém. E você é um grande presente para nós. E o Padre Ulisses, você é um baluarte. Você é um grande amigo e parceiro nosso. Nós somos muito felizes por sua vida e por sua missão aqui em Aparecida, viu? A gente agradece também. Pessoa que marcou minha vida muito. Marca até hoje. A gente agradece também a família dos devotos, que faz essa festa tão bonita para a Nossa Senhora. Você, que gostaria de estar nesse dia 12 de outubro, não tem problema, nós levamos a festa até você. Quem sabe, no próximo ano, você poderá estar aqui festejando a Rainha Padroeira do País, viu? Olha, você vai rezar conosco, então, a missa de encerramento dessa bonita festa, com o missionário redentorista, Padre Marlos Aurélio, ele que é o superior provincial eleito da província Nossa Senhora Aparecida. Vai rezar conosco agora, não é mesmo? É isso mesmo. Ainda tem festa de Nossa Senhora Aparecida. Você que está em casa com a sua família, a gente falava ontem, eu vou repetir, reúna a sua família agora para rezar e para agradecer, principalmente, o dom da vida Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãe que cuida tão bem da gente, né? É hora de agradecer a ela. Então, você, reunido aí na frente da TV Aparecida, faça a sua oração toda especial. E o nosso muito obrigado por todos esses dias de graça, né, Padre? Sim, e ela estende o seu manto até Israel, faixa de Gaza, liberta aquele povo de tanto sofrimento, né? E ajuda a virar paz a esse mundo, também na Ucrânia. Daqui a gente reza por todo esse povo de Deus. Nosso povo e o povo de longe também é povo de Deus. Obrigada, gente. Que haja paz. Tchau, gente. Tchau, tchau.